Sim ou não? Somente. A senhora defende o isolamento social? Sim ou não? Sim. A senhora defende o uso de máscara? Sim ou não? Sim. A senhora defende a imunização em massa ou a vacinação em massa? Sim ou não? Sim. A senhora defende a imunidade de rebanho? Não. Para grandes grupos populacionais, não. Então, eu pergunto aos brasileiros e a todos que estão nos assistindo. Por que a senhora ainda não... Não estou perguntando a senhora mais, eu já fiz as minhas perguntas à senhora. Eu pergunto a todos os brasileiros. Se a senhora defende o isolamento social, defende o uso de máscara, a vacinação em massa, é contra a imunidade de rebanho, natural, a senhora visse lá que era a favor. Por que a senhora não pediu demissão ainda? Porque isso é uma questão pessoal, não vou perguntar a senhora, mas eu me pergunto. Por que a senhora ainda continua trabalhando com o governo que aglomera, que é contra o isolamento social, que proíbe o uso de máscaras, que não destina as vacinas, enfim, com relação ao tratamento? Não tem a ver perguntar, porque não adianta perguntar, porque a resposta não vai vir. Senador, eu entendi que o senador Rogério me fez perguntas, mas não me foi dada a oportunidade. Não, não fez. Ele fez o discurso. Eu fiz quatro perguntas, e a senhora respondeu as quatro perguntas. Você fala nas minhas perguntas. Não, não, ele só fez as quatro perguntas assim. Eu fiz quatro perguntas, presidente. E as quatro perguntas ela respondeu. Eu vou voltar a responder. E outra ele disse que não queria ouvir a resposta dela. Não, não, ela respondeu. Deixando bem claro. Por favor, me respeite. Por favor, me respeite. Eu não respeitei você, me respeite. Por favor, me respeite. O senhor deixou muito claro. O senhor deixou muito claro que eu queria... Eu fiz quatro perguntas e disse que queria a resposta. É, mas uma outra o senhor fez e disse que não queria ouvir a resposta. Eu não perguntei, não. Eu quero que o senhor me respeite, porque eu tenho a minha opinião, e a minha opinião é clara. Todos que estão vindo aqui, vêm treinado para mentir e enganar o Brasil. Senador, eu peço respeito. Eu vim aqui na qualidade de técnica, o senhor está me acusando de mentirosa. Me respeite, senador. Me respeite.